E já faz um tempo que você deixou Tão esclarecida que não queria voltar Teve bons momentos, mas acabou Cansei de perreque, eu tô partindo Guarujá Sei que quando tá louca, ainda chama meu nome Nem faço questão, mas suas amigas vim falar Que tá com ciúmes, da morena 011 Colô na garupa e comigo vai embarcar Tenta disfarçar, mas sua cara não esconde Tá stalkeando pra ver quem é que vai colar Sabe a sua amiga, aquela do silicone Que no meu PV foi a primeira a chamar E já faz um tempo que você deixou Tão esclarecida que não queria voltar Teve bons momentos, mas acabou Cansei de perreque, eu tô partindo Guarujá Sei que cê se arrepende de apagar meu telefone Mas não tem problema, sua amiga pode passar Chegou no PV, disse te trombo por onde? Mas sempre no sigilo pra amizade não molhar É que no final enrolei todo o seu bonde Só interesseira, então chega devagar Briso na naveira, pediu foto com iPhone Qual será o nome pra tocar no celular? No celular, pediu foto com iPhone DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas